Exibição do curta-metragem Ana, uma produção dos jovens das oficinas Queiroz, Unidade Municipal de Ensino José da Costa Silva e Sobrinho, setembro de 2018, numa sala, formando um círculo, alunos sentados em cadeiras. Vitória e Alexia de pé. O Instituto Queiroz é uma OSCIP, que é a Organização da Sociedade Civil. Então, se fosse uma ONG que trabalha, ela dá curso de cinema para jovens de 14 a 18 anos e é um curso de cinema voltado para a cidadania. Então, a gente faz filmes com motivos sociais. Então, por exemplo, nosso primeiro ano de curso, a gente produzia três documentários. Um era sobre autistas, o outro era sobre self-adaptado e o terceiro foi sobre futebol na quebrada. Então, a gente sempre faz filmes com temáticas sociais. O Instituto, ele existe há 12 anos, ele começou por causa do longa-metragem Queiroz. Um rapaz de óculos de pé na frente da sala. Então, há 12 anos atrás, uma produtora muito famosa de São Paulo chamada Gulani Filmes, que produziu filmes como A Tega Socha do Separe, Que Horas Ela Volta e outros filmes bem famosos, produziu um filme aqui na Baixada Santista chamado Queiroz. E para ser os atores, que eram jovens de escolas públicas no roteiro, os personagens, eles não procuraram atores profissionais, eles queriam pessoas que fossem jovens de escolas públicas. Por isso, eles fizeram um teste de elenco dentro das escolas da Baixada Santista e escolheram 40 jovens da região. E esses 40 jovens ficaram nesse processo para atuar no filme por um ano. E eles criaram um grande laço com a equipe. E depois que o filme estava feito, eles resolveram criar outro curso com outras aulas, com todas as funções por trás das câmeras. Então, quando a gente fala que a gente aprende cinema no Instituto Queiroz, a gente não aprende a atuar. A gente aprende direção, fotografia, som, maquiagem, figurino, produção. Por exemplo, Sandoval está ali com a câmera gravando, e aí é lá que a gente aprende a manipular a câmera, né? Algum capital sonto, mas a gente não aparece na câmera. A gente faz o filme. Atrás de Vitória e Alexia há uma projeção. Vocês gostam de assistir? Já viram Barrava do Beijo? Já. Está bem famoso esse, né? Barrava do Beijo. Vingadores, vocês gostam? Sim. Quem mais? Fala aí. O livro dele? Nossa, baita filme isso. Legal. Então, a gente veio aqui hoje mostrar dois filmes para vocês. Diferente dos filmes que a gente falou aqui agora, que são os filmes longos, tem uma hora e meia, duas horas, a gente vai mostrar a curta-metragem, né? Vocês sabem o que é curta-metragem? Alexia. Eu quero filmes que são menores. Você ia falar uma coisa? Vitória. São filmes menores. Em vez de ele ter duas horas, ele tem ali 15 minutos, né? 20, 30, até 30. Alexia. Só que é uma história, assim como no longa-metragem, tem começo, meio e fim. Só tem menos cenas, mas é uma história. Cultas também são legais. A gente só não tem muito costume de assistir, mas cultas também são muito legais. Então, como eu já estive falando antes, é o nosso primeiro ano de curso, porque é assim, todo ano são 40 jovens de escolas públicas de 14 a 18 anos que podem se inscrever no Instituto Queiroz. A gente foi selecionado, tudo passou. E aí a gente estava tendo essa formação, a gente tinha todas essas aulas que eu falei para vocês, fotografia, som, filme, maquiagem, roteiro. E a gente fez, no primeiro ano, a gente fez três documentários. No segundo ano de curso, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então, a gente já vai fazendo uns trabalhos por fora, como sessão de foto, gravações de eventos. E a gente tinha que fazer uma ficção, porque a gente só tinha feito o documentário. Vocês sabem a diferença entre documentário e ficção? Vitória. Ninguém sabe? Ninguém nunca assistiu documentário. Documentário. O que lembra, Paula? Documentário. Notícias. Documentário, alguma coisa, registrar. Documentário vem do lado documentário. Documentário é o quê? Registrar. Então, está certo. O que mais? Então, documentário tem essa característica de registrar, documentar, tratar notícias, ou seja, alguma coisa que aconteceu de verdade. Então, são aqueles vídeos que, às vezes, a gente vê entrevistas, as pessoas ali contando as suas histórias de vida. São documentários. E ficção? O que a gente lembra a ficção? Algo inventado. Algo inventado. Isso mesmo. Então, é uma história que a gente inventa, chama ator, chama atriz para encenar aquela história, né? Uma história de mentira. Mas que ela pode ter sido inspirada, né? Em alguma coisa que aconteceu de verdade. Apagam a luz. Durante os filmes... Todo mundo está prestando atenção? Sim. Durante os filmes... Vamos tentar não fazer nos comentários. Podem pensar. Tentam lembrar as coisas que vocês pensaram. A gente gravou aqui em Santos. Então, vocês vão, talvez, vejam locais que vocês reconheçam, né? As atrizes, tudo. Então, tenta guardar essas coisas. Não fica falando com o amigo, porque depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ó, pra isso que a gente fala, pra assistir filme, a gente tem que estar muito calmo e prestar muita atenção, né? Porque o filme, ele tem coisa pra ouvir e coisa pra ver. Então, a gente tem que estar com atenção aos olhos e aos ouvidos. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos todo mundo respirar? Porque respirar é importante. Vamos respirar comigo. Vai, vamos puxar o ar. O pessoal tá gripado aí. De novo. Todo mundo puxa o ar, gente. Vai, ó. Mais uma vez. De novo. Tá todo mundo mais calmo agora? Vamos lá. Tá? Antes de soltar o filme, eu vou contar a história do filme pra vocês. Beleza? Então, agora eu vou falar bem baixinho, porque está todo mundo muito calmo e vai todo mundo me ouvir, mesmo eu estando falando bem baixinho. O Ana, que é uma ficção. Primeiro filme. O Ana. O Ana é uma ficção que conta a história de uma menina que se chama... Ana. Vamos ver. Aí. Ana é uma menina... Respira mais. Ana é uma menina que tem 10 anos, é uma menina muito bonita e uma menina muito inteligente. Tá? Agora eu quero que todo mundo imagine como é a Ana fisicamente. Sem falar, só pensa. É. Vocês podem pensar aí. Estão calmos já, né? Todo mundo quietinho me ouvindo. E aí vocês podem pensar como que é a Ana. Essa menina é de 10 anos, estudando uma escola. Como é a escola da Ana? Se vocês fossem desenhar a Ana. Beleza? A Ana, durante o filme, ela vai fazer amizade com uma funcionária da escola. Essa funcionária da escola é uma mulher muito bonita, muito inteligente, que tem ali mais ou menos 30, 35 anos. Tá? E ela tem uma coisa. Ela não é brasileira. Ela é de um outro país. Agora eu quero que todo mundo imagine a Janete. Imagine a Ana. Como se vocês fossem desenhar ela. Como será que elas estão fisicamente? Tinha uma imagem aí na cabeça, tipo a Ana, tipo a Janete. Todo mundo imaginou? Conseguiu? Beleza. Vamos assistir o filme agora e vamos ver se vai ser igual ou não. Após a exibição. E aí? Vocês viram a gente fazer esse documentário? São? São. Não conseguiu perceber? Vitória está sentada. Então, vamos voltar então. Quer mais seu nome? Hã? Mais seu nome? Não, eu quero pra ir. Não. Dá, você não conseguiu perceber. Então, vamos voltar lá. A ficção foi o primeiro filme que a gente fez, né? Que ele tinha uma atriz. Então, aquelas pessoas que estavam na tela eram atriz que estavam encenando... É... Encenando aquele papel, né? Ela não se chama Janete. A outra menina não se chama Ana, né? Elas estavam encenando. Vou esperar a Alex entrar aí, porque vocês não vão conseguir prestar atenção enquanto eu estou falando enquanto ela não mexer, né? Alexia de Costas mexe num notebook. Eu... Entra no... Ó, é. Pronto. Foi rapidão. Gente, esse é o perfil do Instituto Queiroz. Vitória vira para trás e aponta para a projeção. Olha, botou logo hoje, né? Ou é a cor do... É a cor do... Ó, esse é o perfil do Instituto Queiroz no Facebook, né? Juntos Queiroz. É aqui que a gente divulga quando abre empada para curso, para oficina. As oficinas são totalmente gratuitas. A gente tem uma oficina, uma oficina inicial que a gente oferece até transporte, né? Auxílio de transporte, para poder ir para as aulas. E aí, quando a gente tiver interesse de qualquer coisa, de saber oficina, às vezes a gente posta foto, enfim. Essa é a turma desse ano? É, essa é a turma atual. Os escolas públicos estão tendo lá a oficina para fazerem um filme, assim como os filmes que a gente mostrou aqui hoje, foram os filmes que nós fizemos, né? Então, é... Qual que vocês gostaram mais? Podem falar, né? A gente não vai ficar ofendido. Primeiro? Primeiro. Alguém gostou mais do segundo? Ninguém? Você gostou mais? Faz o seguinte, dá um coisinho para frente para a gente conseguir te ver também. Vitória fala a uma pessoa que está fora do enquadramento da câmera. Não, porque é assim, ó. Você sabe o que a gente está em roda? O que a roda significa? Está discutindo. Discutir. O que é discutir e conversar? A gente... Hã? Olha para a direita. Alguém falou alguma coisa aí? Conversar é o ato da gente, né, trocar alguma coisa com alguém, né? Se a gente só falar sozinho, a gente não está conversando. Conversar é falar com alguém. Falar com alguém, tem alguém que fala, tem alguém que escuta, né? E a conversa, toda hora troca, né? A hora eu estou escutando, a hora eu estou falando. A hora eu estou escutando, a hora eu estou falando. E isso é compartilhar informação, compartilhar vivência e tudo mais. E a roda está em círculo, né? E uma roda bem feita, aprendam. É uma roda onde todo mundo consegue se ver, né? Então a roda de vocês está muito bem feita, então eu consigo ver todo mundo. Todo mundo consegue se ver. Uma roda, ela significa compartilhar. Compartilhar, por isso que é importante ficar em roda, por isso que é importante ficar em roda. Que a gente consegue aqui, agora, criar coisas juntos, né? O que é bem legal. Beleza. Atrás de Vitória, o mapa mundo é projetado. Gostaram mais do primeiro filme, né? Vocês falaram que eu percebi, vocês tinham gostado do segundo, você falou, né? Legal. Quando eu falei que lá é a história do Ana, e eu pedi para vocês imaginarem as pessoas. As pessoas que vocês imaginaram, as pessoas que vocês viram na tela, tem diferença? Sim. Muita? Muita. Por quê? Pode falar, não tem certo ou errado, né? Hoje a gente vai conversar. Oi? Eu conheço da rua dos olhos azuis. Você imagina uma menina dos olhos azuis? Mais alguém que fez isso? Ninguém. Ninguém? Alexia está sentada ao lado de Vitória. Ó, ela imagina uma menina ruiva, ela imagina uma menina de olho azul. Você? Vitória. Você imagina uma menina com o olho preto, com o olho preto. Quem mais? Alguém quer me falar? Aí? Aponta para a esquerda. Oi? Fala, você fala mais? Imagina uma menina branca. Quem mais? De cabelo branco. De cabelo loiro. Quem mais? Hã? Fala aí, gente, para a gente começar. Não tem problema. É para vocês falarem mesmo. Hoje é uma aula que vocês podem falar normal. Vai. Beleza? Então, o que será que vocês imaginaram? Gente, se for para falar alguma forma, todo mundo ouvia. A gente está em conta, beleza? Sem problema se falar, mas falem para todo mundo conseguir ouvir vocês. Gente, vou pedir uma coisa para vocês. Alexia. Quando a gente fizer a pergunta, a gente vai fazer várias perguntas para vocês, que a gente quer saber o que vocês acharam no filme. Se não quiser responder, tudo bem. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente não vai julgar vocês, porque a gente também é jovem, a gente não é professor. Só que não aponta para o amigo. Se você quer falar, você fala de você. Você pode contar casos de outras pessoas sem mencionar nomes, de coisas que aconteceram fora da escola. Mas se for para falar do outro, não fala. O outro fala de você. Sabe por quê? Porque a gente tem o costume de rir do outro que fala, pode falar alguma coisa errada ou não, mas o ato de falar requer coragem. Então, quando a gente está falando muito baixinho, um fala para o outro, não tem coragem, então a gente tem que ter coragem de falar as coisas para a roda. É muito mais coragem do que a gente falar as coisas para a roda e aí do que ficar zoando. Vocês estão aí rindo do cara que falou e não estão falando para a gente ouvir. Então, é isso. Mas eu queria entender o que foi que foi que na minha... Como eu descrevi a Ana? Como foi que eu falei para ela? Ela era uma menina. O que mais? Uma. Muito bonita, inteligente. De 10 anos. De 10 anos. Tá. Nisso que eu falei, o que foi que remeteu a ela ser branca dos olhos deles, azuis ou ruiva? Nada? Como? Olha para a direita. Oi, fala, não ouvi você. O que foi que eu falei que remeteu a ela ser branca? Quando eu descrevi ela, eu não descrevi como ela era fisicamente, né? Eu descrevi ela como, eles falaram, bonita, inteligente e uma menina de 10 anos. Certo? Nessa fala, o que que remete a ela ser branca? Por que vocês imaginaram ela? Por que a gente pensa que ela é branca quando fala essas características? Porque a gente pensa que a maioria dos brancos são uns vaguinhos, mas... Ela falou uma coisa, conversa, gente. Alguém se opõe a ela que ela falou? Concordo. Gente, sem reflexão. A gente vai conversar, a gente já falou isso. Alguém se opõe a ela que ela falou? Tem uma opinião diferente? Hã? Vocês concordam com isso? Não. Então, a gente tem o costume de, quando a gente fala de uma pessoa bonita, a gente automaticamente pensa que ela é branca. Tá no nosso imaginário. Que é lá do documentário. Vocês lembram que uma das mulheres falou. Tá no nosso imaginário que o negro é menos. Ela falou essa frase, né? E ela quer dizer isso. Toda vez que a gente imagina alguma coisa ruim, a gente já imagina com essa pessoa que isso remete a questão da negritude. Isso volta pra aquela questão que a Vitória tá explicando no vídeo. De ele... Alexia. ...ruzinarem fazendo barulho enquanto tá gravando e o cara falar. Só pode ser coisa de preto. Ele associou o preto ao ruim. E a gente faz isso sem querer. Tem que perceber, né? Faz automaticamente isso. Vitória. Eu tenho certeza que não foi por maldade de vocês imaginarem que ela era branca, né? Mas foi automático. Eu falei que ela era bonita. Você fala, mas não é branca. Agora, o que será que isso acontece? O que será? Quer falar com o quanto? Vitória fala a uma pessoa fora do enquadramento da câmera. Manda, manda a pessoa na rede. Pode falar. É pior. É... O que você... Por que você acha que isso acontece? Quando será que isso começou? A gente associar pessoas brancas a uma coisa boa e pessoas negras a uma coisa ruim. Vocês conseguem imaginar de onde surgiu isso? Alexia. Na história do Brasil? Como? Na escravidão. Na escravidão? Na escravidão? Mais alguém? Concordo. Por que vocês acham que a escravidão não se relaciona com isso? Porque ele pretende a escrava. Hã? Porque ele pretende a escrava. Porque os negros foram escravidos. E agora, por que isso, né? Dá ou será? Então, vocês estão falando pra mim, porque eu entendi que uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás, surte efeito, tem um resultado no dia de hoje, né? Isso é verdade, gente. E é por isso que a gente tem aula de história na escola. Pra gente entender o que aconteceu lá atrás e entender o que permanece, né? Quais foram as coisas que ainda surgem resultado no nosso dia a dia. Porque a sociedade que ela é hoje em dia, ela tem uma história, né? Informação de como que aconteceu. Agora, quando vocês estudam em história, pessoas negras, o que mais que aconteceu com elas há um desses anos, na escravidão? Vocês conhecem algum personagem na história do Brasil que foi importante e é negro? Não? Vinícius está fora do enquadramento da câmera. Então, vocês sabem, então, um pouco pra gente, quem foi zumbi? Quando é que você ouviu sobre ele? Você lembra? Não. Foi no sexto ano, na aula de história? O que o professor falou? O que o professor falou sobre zumbi? Vamos ouvir ele, ó. Hã? Só lembra do nome, só. Então, zumbi dos palmaros. Hã? Ele era um homem alto, provavelmente, né? Pelo que sabe da história. Gente, ele falou algo muito importante pra todo mundo aqui. Muita gente não sabia quem era zumbi. Ele compartilhou e agora todo mundo sabe. Isso é muito espatante. A gente vai construir isso em conjunto. Então, zumbi dos palmaros, eu lembro um pouquinho. Zumbi dos palmaros foi um homem que era chefe de um quilombo, né? No período da escravidão. E ele, junto com outras pessoas, fugiu da escravidão e criou um quilombo de resistência, né? Pra lutar contra a escravidão, lutar pela liberdade, né? Então, foi um cara super importante dentro da história, né? Então, o que eles faziam dentro dos quilombo, né? Só pra deixar um pouco mais claro. Os negros, eles fugiam, né? Da casa grande, lá da escravidão. E eles vinham pros quilombo, onde eles eram acolhidos. Eles faziam, tipo, aldeias, se reuniam, criavam comunidades. Faziam rodas, por exemplo. E aí eles, por exemplo, vinham, descobriam onde era o quilombo, ia pra outro lugar, eles desbravavam as matas. Era uma forma de fugir da escravidão. E eles entravam em guerra, às vezes, mesmo, assim. Tipo, de lutar e tudo mais. E zumbi foi morto numa dessas guerras, né? Lutando contra a escravidão. Tem mais alguém que vocês conhecem que foi importante na história do Brasil? E era neio? Quem são? Oi, alô? O que mais? O que mais? Ah, o Pelé é um cara, não. Mas o Pelé... Gente, mas o Pelé é importante. O que a gente tá falando um pouco mais... O Pelé foi o cara que, realmente, ele ficou conhecido mundialmente, né? Pelo jeito que ele jogou na bola, que ele jogou muito bem. Mas vamos pensar ainda sobre o que a gente vê na história, né? Na escola. Quem são as pessoas que vocês estudam na escola? Os nomes que vocês estudam. Vitória olha para a esquerda. Quem são as pessoas que tem lá no livro de história de vocês? Vocês estão aprendendo o que agora em história? O que é a matemática do que ele tinha? Estava escrito aqui, né? Vocês estão falando de jogar a bola dos processos e tudo mais, não é isso? E essas pessoas, como elas são fisicamente? Onde se passa isso? Na terra e na Inglaterra. Se passa na Europa, né? Não é isso? Tá. Agora é de Brasil, ó. Não, mas rápido, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Vocês têm que... Vocês têm que ouvir mais uns aos outros, né? Mas vamos contar aqui, ó. O que vocês estão pensando em história do Brasil? Brasil? Não sou de Brasil. Vocês lembram de história do Brasil? Monarquia, o que mais? Já passou? Já passou? Tá em quê? Não. Não, mas de Brasil. Agora pararam de estudar um pouco do Brasil, então estão estudando a reforma dos processos, né? Quando voltar, provavelmente vai voltar para o período da República e tudo mais. Não chegar aí. Mas aí da monarquia, quem vocês lembram de nomes importantes? Só isso que eu sou. D. Pedro, ouvi? D. Pedro é um cara que foi, e a gente conhece, a gente estuda. Vitória aponta para a esquerda. Enfim. Normalmente a gente abre um livro de história e... Galera, é para todo mundo não se ouvir. Vocês podem falar, só levantar a mão e vocês falam. Você quer falar? Levanta a mão e fala. Só isso, beleza? Por que será que a gente não estuda sobre, por exemplo, a Janete? De onde ela era? Da África. Da África 1. Do povo. Ela era do povo. Muito bem. E aí a gente abre um mapa aqui. Vitória se levanta e vai até o notebook, que está sobre uma prateleira no canto esquerdo. O Brasil está aqui, ó. Está todo mundo vendo o mapa? O Brasil está aqui, não está? Vitória aproxima a América do Sul na projeção. Vitória continua mexendo no notebook. Todos aguardam, olhando para o mapa. Como é que arrasta? Clica. Ó, isso daqui é o continente africano, estão vendo? É tudo, quem não está vendo? Aqui, ó. Onde está o mapa, Augusto? É tudo isso daqui, o continente africano. Que é uma junção de vários países, né? Tem vários países lá. Um desses países é o ponto de onde a Janete veio, no filme. E a atriz que fez a Janete, a Clarice, ela veio de lá. Realmente, ela nasceu lá e ela está aqui no Brasil com mais ou menos seis anos. E aí o ponto, ele fica aqui, ó. Vitória ainda no notebook. Ai, não vai subir. Na projeção do mapa mundi, o continente africano. Ó, ele fica bem aqui, ó. República Democrática do Povo, bem aqui no centro. Então, veja. Só para a gente saber como que é, né? O qual o próximo é. E aí tem o mar, né? Que vai ligar o Brasil ao continente africano. Vocês sabem a diferença entre imigrante e refugiado? Vitória se senta. Pode falar. Vitória se dirige a uma pessoa fora do enquadramento. Vai? Quanto é? O imigrante é quando a pessoa viaja e o seu participador. Isso. E refugiado é quando a uma parte do seu participador. Isso mesmo. A maior diferença entre o imigrante e o refugiado é os motivos que levam a sair do país de origem para outro país. O imigrante, ele vem ou para passear ou para procurar melhores condições de vida. Por exemplo, se o país está numa crise, aí não está tendo emprego. Aí ele vai para um outro país que tem mais área para o emprego dele e ele vai para um emprego lá. Isso é ser imigrante, por exemplo. Agora, o refugiado, ele sai do país dele sem planejamento, né? Ele não fica, ah, vou guardar dinheiro para viajar e se não der certo eu volto. Ele sai fugido porque ele está sofrendo ameaça de morte. E existem várias coisas que se enquadram. Por exemplo, perseguição política, perseguição por raça, perseguição. Por gênero, de sexualidade também. Porque existem países que é proibido ser de gênero, que aqui não é. Então, existem países que conseguem ter leis diferentes, muito diferentes. A gente não consegue acessar a realidade. Às vezes as pessoas vêm por motivos que para a gente pode não parecer uau, mas eles estão correndo risco de vida. Vitória. E aí há diferença, né? E o Congo é um país que passa por uma situação de guerra. E aí muitas pessoas fogem da guerra e vão para outros países, inclusive o Brasil. A Clarice passou por isso, meu filho. A gente fez o nosso filme. Agora, o que vocês acharam do filme? Eu queria saber como foi esse filme, assim. Quem quer falar? Vocês viram alguma coisa no filme que é parecida com a escola de vocês? Eu acho que vocês viram alguma coisa engraçada, né? Alexia. Teve alguma parte engraçada? Não. Estão rindo para o filme, então. Estão rindo. Estão rindo. Está aqui que vocês entenderam o filme. Vitória. Estão rindo. É um filme, 36 minutos e... Sobre negros. Sobre negros. Realmente, fala sobre negritude, né? O que mais? Sobre bullying. Tem bullying. Essas coisas são próximas de vocês? Sim. Sim, sim. Acontece... Vocês já viram acontecer? Só não. Já? O que mais tem no filme? No outro, no documentário, no estigma. O que mais tem no filme? No início? Ele estava falando sobre aquela cena, ele está falando sobre, tem um pedaço, um recorte de uma entrevista, um rapper que está falando, denunciando o genocídio à população negra, que o genocídio é quando você mata em um larga escala. Ele estava falando sobre como, dentro da nossa sociedade, muitas pessoas negras morrem, muitos meninos negros, pela questão da violência, pela questão do policial e tudo mais. Então, era uma denúncia, né? E é uma parte bem rápida que tem no filme, né? E aí já pula para as pessoas falando, para as mulheres falando. Isso é próximo? Vocês sabiam disso? Como que é isso? É próximo? Você está falando disso? Acontece isso por aqui, alguma coisa assim? Sobre o bullying que vocês estavam falando, né? Sim, acontece? E como que é? É maldoso, né? Mas como que a gente pode superar isso, resolver isso? E aí a gente estava falando sobre a cena lá do outro jornalista, né? Que um cara foi racista e o outro riu, certo? Só é racista quem faz a piada ou quem ri também? Não. Alexia. Exatamente. Então, quando a gente vê um crime e a gente não faz nada a respeito, não denuncia, não tem uma posição, é sempre uma polícia. Então, isso acontece também no racismo, também no bullying. Se você vê uma atitude acontecendo, você ri, você está sendo cognitivo. Você está praticamente afirmando isso. Olha, ela quer falar. Pode falar. O que foi é demitido por a piada? Então, o outro cara, ele não era jornalista da Globo. Ele era um comentarista que tinha sido convidado para fazer algum comentário sobre economia, entendeu? Então, ele não tinha esse bico para ser demitido. Também não sei se ele chegou a ser convidado alguma outra vez depois. Mas é uma boa pergunta isso, né? E aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que só quem não tem acesso a uma informação, por exemplo, o cara era jornalista, mas ele teve um comentário racista. Vocês acham que o racismo engloba todo mundo ou só alguma parcela da população? Não, todo mundo. Todo mundo, né? E onde está o problema? O que causa o problema do racismo? Nós mesmos? Mas, o que mais? Fala melhor. Isso, fala mais. Como? Fala. Uma menina de coque. Tem pessoas que pensam diferente. Como é seu nome? Sabina. Sabina. Sabina falou uma coisa, uma palavra muito importante, que as pessoas pensam diferente. E essa palavra pensar é muito importante quando a gente vai comentar sobre racismo. Porque a gente tem que entender que o problema não está em ser negro. O problema está sobre como as pessoas enxergam a gente, né? Então, assim, o problema não está no meu cabelo. O meu cabelo não é ruim. Ruim é como as pessoas olham para mim quando eu estou na rua. Isso acontece com vocês? Alguém já foi seguido no shopping, mercado? Alexia. Eu, por exemplo, já fui a Ana ali. Eu me desenhava branca e loira. E por que vocês acham que a Ana conseguiu, né, se transformar através da... Junto com a Janete? O que vocês acham que... Uma pessoa fora do enquadramento. Ela parou... É isso mesmo. Ela parou de ligar para o que os meninos estavam falando ali, né? Ela disse... Quem mais tem mais alguma observação? Talvez seja por outra coisa. Ou pode falar. Ela tinha apoio da Janete agora? Também. Isso é muito importante, né? A Ana, ela só para de pensar nos outros que estão falando dela. Porque a Janete está ali do lado dela e elas se tornam amigas e apoia ela, né? Então, como será que a gente pode tratar isso para cá, né? Para onde a gente está. Quem são os nossos apoios? A Marisa. Ela está falando que a Média ficou com inveja de Janete. Por que será? Porque a Média estava com inveja de Janete. Você falou que os pais são um apoio também. Mas não só eles. Outras coisas também, né? E a gente precisa também esse apoio, né? Que nem voltando ao assunto. Não basta a gente não ser racista, a gente não fazer a piada. A gente tem que, quando ver a piada, seja no racismo ou no bullying ou qualquer outra questão que vocês sabem que é errada, a gente tem o posicionamento. A gente falar para alguém, a gente intervir nisso. E é muito difícil a gente sentir essa coragem, né? Mas é aquilo. O conhecimento, ele é uma responsabilidade. Então, quando a gente tem o conhecimento, por exemplo, se aquele jornalista, é óbvio que ele sabia que ele estava sendo racista, só que ele não liga, porque não atinge ele. Só que a gente tem que ter... Quando você tem essa sensibilidade, você tem esse conhecimento, você sabe que falar que essa coisa é racista, você ter que a atitude é racista, você tem que, primeiro, passar essa informação para as pessoas e, segundo, também intervir na situação. Porque, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe, ela penteava o meu cabelo e doía. Porque se você for usar um pente para um cabelo cachado, um cabelo crespo, vai doer, né? Para você desembaraçar. Só que a gente não é ensinado a cuidar do cabelo cachado. Agora, hoje em dia, a gente está conseguindo, né? Porque tem mais creme, tem mais produto, tem vídeo das blogueiras e tudo. Só que um pouco, não tão, tanto tempo atrás assim, a gente só achava que pentear o cabelo é pentear o cabelo com pente. Só que isso não é certo. O cabelo cachado, ele serve para o cabelo que é para baixo, né? Vitória. O cabelo lixo, o cabelo não é para baixo, não é? Meu cabelo é crespo, ele nasce o quê? O alto, eu solto, ele sobe. Então, não tem como eu passar o pente no meu cabelo, né? E aí, o problema não está no meu cabelo. O problema é que as pessoas insistem que eu tenho que passar o pente nele. E aí, sim. Eu penteio ele de outras formas. Eu penteio ele com a mão mesmo, para desembaraçar. Ou tem dia que eu não pentei. Por exemplo, hoje eu acordei e eu não pentei o cabelo. E está tudo certo. Isso não me incomoda. Isso não é um problema para mim. Nem tem que ser. E isso, eu estou falando isso porque é sobre assim. Às vezes uma pessoa tem uma atitude. Ah, ela xingou o fulaninho de alguma coisa que ela acha que é ok, é uma brincadeira. Mas não. Não é. Não está ok. E aí você pensa, essa pessoa é babaca, eu não vou mais falar com ela. Tá, é uma opção. Eu acho que é uma opção. Só que a gente está mudando o mundo quando a gente simplesmente isola a pessoa que é diferente da gente? Não, a gente não está mudando o mundo. A gente não vai. Todo mundo quer o mundo melhor. Mas o que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode fazer na nossa família, na nossa comunidade, na nossa escola para mudar as coisas? Conversar. Porque às vezes uma pessoa está fazendo uma coisa errada e ela não sabe o que é. Igual. A gente tem todos esses comportamentos racistas que agora vocês entendem, depois que a gente teve essa conversa, que é por causa da escravidão. É uma coisa que a gente gosta e a gente acaba reproduzindo o que a gente acha que é o correto. Mas não é o correto, é o comum. E o comum é só o que todo mundo faz, não é o que é o certo. Por exemplo, tem gente na escola, eu gostei muito da escola de vocês. Não sei se vocês gostam daqui, mas a gente visita muitas escolas. E essa escola aqui é muito bacana mesmo. Ela é muito bonita, ela é muito conservada. Vocês arrastam a cadeira e jogam para lá e para cá, mas isso estraga a cadeira. E essas cadeiras aqui estão muito boas. Então vocês tinham que cuidar melhor das cadeiras. Tem escola que não tem cadeira boa assim. E essa escola, além dessa estrutura física, tem um projeto aqui muito bacana, que não sei se vocês conhecem, então, perto do Islã. Do Jornalino. Vitória olha para a esquerda. Vitória olha para a direita. Então, essa é a competição de poesia e tudo mais, né? E a professora Luísa faz isso com uns 500 anos. Mas aí parece que agora ela... Vocês que estudam aqui, vocês devem saber mais. Não quer? Agora ela está fazendo um... Explica aí para a gente. Todo mundo tem. Vai ter uma batalha de Islã escolar para tirar os dois representantes para o Islã interescolar em São Paulo. Entendi. E vocês gostam de escrever poesia? Eu não gosto. Você gosta? Tem alguém aqui que não gosta de poesia? Tudo bem. Tudo bem não gostar de uma opção? Depende. Depende da poesia. Alguém assim, tipo, não gosta. Você não gosta de poesia? Você gosta? Não gosta de poesia? Vitória olha para a esquerda. Sim, é de confusão sua. Você gosta de rap? Ele gosta de irracionais, né? Uma menina levanta a mão. Agora... Não, é uma falta de dizer. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem não gostar de racionais. É um jeito de se expressar, né? O que eu quero dizer é que muita gente gosta, né? Mas aí, olha que louco, cara. Se você for ver, racionar isso é poesia. Não é porque tem a rima, não é mesmo? Não é o ato de rimar? É isso. Gente, uma coisa muito que eu acho legal falar para vocês. A gente foi capacitado em audiovisual, né? A gente fez um curso, então a gente sabe fazer filmes. A gente escolheu fazer um filme, né? Essa ficção, que é uma história que fala sobre a gente, né? Que eu já fui Ana, a Vitória já foi Ana. A gente também trouxe outra temática de uma pessoa que viveu isso, né? Porque a Clarice veio do Congo mesmo. E acho que é legal vocês terem esse contato com a poesia e qualquer outras artes que vocês tenham contato, que vocês tenham oportunidade de se desenvolver. Porque aí vocês podem contar essa história de vocês, sabe? E é muito importante a gente ter essa oportunidade e a gente sempre pensar. Que nem sabe o cara passar por isso, sabe? Por exemplo, você gosta de irracionais, né? Você se identifica o que eles cantam? Você gosta de ouvir o que eles estão cantando, não é? E por quê? Porque é que fala a realidade, né? Não é isso? Uma pessoa fora do enquadramento. Então o que ele gosta é tudo certo. A gente ouviu isso e vai aceitar isso, tudo certo. Eu também gosto de irracionais, que eu fiz racionais desde que eu era bem pequenininha, né? Emicida, racionais, criou, com sabotagem. São todos os caras que fazem rap, que são de perifa, e que estão ali denunciando a realidade que eles sabem, né? E essa também é uma forma do projeto que você falou, do slam, que acontece aqui na escola, né? Como a gente... Produzir suas poesias para falar sobre o que acontece e onde a gente mora, né? Que tem alguns problemas onde a gente mora. Mostrar para o mundo, assim. Assim como através do filme, a gente mostrou o problema da Ana, que era um problema que eu e a Lessa passamos. E várias outras pessoas. Então, é isso, gente. Quando a gente olha para dentro, às vezes a gente acha que o problema é só nosso, mas é um problema que quando a gente compartilha e a gente também oferece uma solução, várias pessoas se identificam e isso fortalece a gente, sabe? Então, a Ana, ela se fortaleceu porque ela teve a Janete, que era uma representatividade negra ali. Porque na escola dela, tinham só pessoas plantas, porque era uma escola particular. Geralmente não tem muitas pessoas negras numa escola particular. E ela não tinha professores que, geralmente são pessoas que a gente se espelha, que eram negras, mas a gente tem que olhar para os nossos bons exemplos e ser bons exemplos também, né? Por exemplo, falando de récord, se vocês gostaram, eu também gosto, vamos usar como exemplo. Vocês conhecem a Emicida? Sim. Sim? A Emicida é um rapper, tá? Ele é bem famoso. E tem uma música dele que ele fala assim, desafia, vai dar a maior treta quando eu disser que eu ouvi Deus e ele era uma mulher treta. Ele canta isso na música dele. Que é uma música que ele chama de mãe, ele está falando sobre a mãe dele e tudo mais. E ele está falando, o que vocês interpretam quando ele fala isso? O mãe. Que a mãe dele é Deus para ele, né? E por que ele fala desafia? Vai dar a maior treta quando eu disser que eu ouvi Deus e ele era uma mulher preta. Pessoa fora do enquadramento. A gente imagina Deus branco, né? A gente vai falar que Deus é branco. E ele está falando, tipo, meu, quando eu falar para esses caras que eu ouvi Deus e ele é uma mulher preta, vai dar a maior treta, meu. Vai desafiar o rolê, né? Vai dar a maior treta. Mas essa é a referência dele, né? Tipo, a mãe dele é para ele assim como a Janete foi para a Ana. E assim como o Racionais é para você ou então o Islam pode ser para você, né? A gente encontra lugares ou coisas ou músicas, enfim, através da arte e tudo isso que a gente identifica e a gente fala assim putz, meu, esse cara está falando uma coisa que eu faço. Olha só que da hora. Se o Mano Brown tivesse chegado e escrito um rap sobre a quebrada dele, lançado, ele ia receber um amor para todo mundo conhecer. Imagina se ele ficasse lá só tranquilando, né? Ele mandou um rap, lançou, entendeu? E todo mundo agora fala pô, pode ir para, a gente passa pela mesma coisa. Mas a gente tem que falar sobre isso, né? Então é importante a gente falar sobre as coisas que a gente nem todo mundo está falando, né? Para mostrar que a gente existe e que a nossa vida é importante. É, exatamente. Audio descrição, videochack. Este vídeo foi realizado pelos jovens do Instituto Queiro.